Em mim, se aches sorte, então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um monte sobre as águas Como um brigo no deserto Como um flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora e em qualquer caso Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me, sombra-me Quebranta-me, transforma-me Reenche-me, reuza-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, reenche-me E usa-me, Senhor E usa-me, Senhor E Heis Amém 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 Amém.